Pois é, gente. Praticamente quase três meses que eu não vou para a linha andar de bicilinha. E a linha, como é que está? Aí, gente. Está limpinho. Então, vamos andar. É isso aí, gente. Seja bem-vindo ao canal Alotrem, você que é inscrito. Você que não é inscrito, seja bem-vindo também. Já clica aqui em inscrever, gente. Isso ajuda bastante o canal. Sempre eu falo isso. Deixe seu like no vídeo aí também, que ajuda demais o canal, né? Como eu sempre falo também. E vamos aí partir para mais uma aventura. Fazia quase três meses que eu não andava mais, gente, porque o mato estava muito alto. Aí, essa semana, fiquei sabendo através do amigo Evandro, que sempre anda comigo também, sobre uma limpeza que fizeram na linha. Então, nós fomos aproveitando para andar aqui, né? Então, gente, hoje aqui do meu lado está o meu amigo João Carlos, que é locutor. Já andou na bicilinha uma vez. Tem um vídeo até aí. Tem várias viagens nossas, gente. Pode ver aí que vocês vão achar. O que mais tem no meu canal é viagem bicilinha, né? Então, é aí, como eu ia montar hoje, eu ia vir sozinho também. Só que aí eu não queria vir sozinho. Eu queria montar de dois. Essa daqui. Que é a bicilinha dois, pessoal. Bicilinha três dupla, né? Eu ia vir com a bicilinha dois pessoal, que é aquela de uma só. Tem vídeo no canal também. Só que aí eu consegui falar com ele no último segundo, ontem à noite. Ele falou, vamos embora. Então, nós estamos aí, gente. Vamos dar uma voltinha. Vamos ver até onde limpar. Eu não sei como é que está a linha. Tipo assim, está limpa, como vocês podem ver, claro. Mas eu não sei se tem muito obstáculo, muito mato. Eu sei que ali debaixo do Pontilhão desceu muita terra na linha. Ali vai ter que dar uma tirada. Eu não vou tirar tudo hoje, porque senão a nossa energia fica tudo lá. Então, vou tirar um pouquinho. Aí sabe o que vem tirar um pouquinho até descobrir a cabeça do trigo. Vamos lá, então. João, desde já, obrigado por ter vindo aí. Valeu por ter acompanhado a gente aí, tá? Valeu mesmo. Então, vamos lá. Vamos andar agora e aproveitar esses quase três meses que a gente ficou sem andar. Pois é, por isso que eu não postava mais vídeo, gente, dos passeios de bicilinha. Porque estava o Matagal. Olha isso. Pelo, eu creio que foi a Rumo, terceirizada da Rumo, quem limpou. Porque quando é a prefeitura, eu não sei. Se eu não me engano, eles não limpam na linha aqui, né? Eles limpam mais lateralmente. E aqui, gente, sempre foi limpo. Porque tem uma pessoa ali atrás que cuida e uma mulher aqui também que cuida. Então, aqui é limpo. Agora, ali nos pontilhão é que é mais complicado, tá? Vamos lá, então. Vamos seguindo. E vamos no passeio aí, gente. Hoje é dia... Ui, eu não falei o dia hoje. Hoje é 27 de abril de 2019. E agora são 8 e 35. Eu não abri a loja, gente, porque enquanto der para andar, eu vou estar andando. Então, eu vou abrir mão de ir lá na loja de sábado, como é fraco o movimento também. E aproveitar a linha. Porque a linha tem tempo limitado, né? Por causa do mato. E também, se Deus quiser, os trens que voltem aí já com a renovação antecipada da Rumo. Que a renovação seria, só explicando, ela quer ter uma garantia até 2058 o ano para poder investir quase 6, 7 bilhões aqui nesse ramal e no ramal de Colômbia. Então, essa renovação já está quase saindo, praticamente já está saindo. Só falta acertar uns detalhes para eles poderem começar a arrumar de Bauru a panorama. Claro que não vai ser de uma hora para a outra, porque é 300 e poucos quilômetros, só que eu acho que agora a coisa vai. Pelo menos você vai estar caminhando para isso, né? Vamos ver. Gente, sempre quando roça é assim, ó. Mato, bastante mato morto na linha. Mato morto não. Mato seco na linha. Deixa eu dar uma limpada. Só uma mentira, cara. Aí, gente. Aqui é sempre assim, as primeiras passadas. É uma cena muito legal de se ver, porque a linha está muito limpa, muito bom. Está acumulando. É, gente. Aqui, marca de giz no trilho, ó. Isso daqui é coisa dos caras da rum, viu? Dá uma tirada aqui. É um mato seco, mas isso daqui não é coisa da rumo, não. É, cara. Esse galho aí, sinceramente, eles não... Os caras, quando limpam a linha, não vão sujar a linha, né? Sei lá quem fez isso. Sempre assim, gente. As primeiras viagens depois da roçada, é mais limpando do que andando. Assim, nessas partes, né? Porque é muito mato sobre a linha, então... Acaba ficando meio... Meio complicado você passar em velocidade. Também. E devagar também, porque... Fica meio complicado, né? Porque... A roda... O pneu... A roda, não. O pneu... Acaba escorregando. Por causa do mato. A roda pressiona o mato, solta, que ela é... Um líquido, né? Que é um líquido... Bem escorregadinho, na verdade. Uma gordura. É uma gordura. Não é tipo de uma gordura, não. É uma gordura. E faz a roda... O pneu escorregar. Até pros trens, como eu sempre falo nos vídeos, gente. Até pros trens é um grande problema o mato. Por causa dessa gordura que sai. Também. Então... Mas o mato seco já não. É. O mato seco é mais de boa, gente. Só que o mato seco... Se ela com motiva a patina e solta a fagulha... Mato seco e fagulha é igual a fogo. É, gente. Eu não sei. Eu escuto muito falar que diz que na época da Fepasa... Tinha até um cara que falava. Eu não lembro quem que é. Eu já ouvi nos comentários aí nos grupos. Né? Que falava assim que... Teve um cara que falava assim... Mato não segura trem. Então, depois desse dia... Na época da Fepasa... Simplesmente nunca mais... É... Fizeram... Uma limpeza adequada e não... E não fizeram, né? Essa parte daí desde a época dos trens de passageiros. É duro, né, meu? Claro que segura. E fica feio, né? Você não vê, ó... Tipo, a adormentação que tá, ó... Tipo esse dormente aqui. Ó, ele tá bem podre, ó. Você vê, ó... Tá... Não tá legal. Não segura, ó. Tá até quebrando. Então, é... Mas é assim mesmo. Pronto, gente. Limpamos já. Ó, uma coisa legal aí, gente, ó... Tô com a camisa aqui do canal. Canal da Lotrem aí, ó. Tá vendo? Eu pedi pra fazer essa camisa aqui. Porque eu também tenho a da Bicilinha, né? Que eu sempre venho. Mas muita gente pergunta... Muita gente, às vezes, que tava andando... Ah, qual que é o canal? Então, beleza. Na foto a pessoa vê. E acaba se inscrevendo e conhecendo o canal aí, tá? O João Carlos aqui nunca passou no pontilhão. Aí eu tava conversando com ele. Eu falei, não, pode passar de boa. Não, claro que não cai. Só fechar o olho. Hã? Não vou lá. Vamos lá. Pode fechar o olho. O João Carlos tá com medo, gente. Ele falou que ele quer vencer o medo dele. Aí, beleza. Aê, João. Tá aqui. Pode abrir o olho, João. Pronto. Passamos. Aí, ó. Passamos. Passamos. De boa. Aí. Tá jóia, ó. Foi de boa, você viu? Dá o quê? Uns 10 segundos só. Puxa, cara. Ficou boa a limpeza, hein? Caramba, velho. Então, gente. Última vez que eu andei foi em janeiro. Final, final, meio. Final de janeiro. Tinha um limpo também. Ficou perfeito assim. Só que eles limparam em época de chuva. Aí, foi limpar e nasceu o mato de novo. Então, não teve jeito. E aí, deu medo ou você nem... Nem... Tá lá. Ele fechou o olho. Ele botou, mas tá certo, gente. É assim. É que como ele falou que ele queria vencer o medo dele, eu falei, não. Vamos dar uma força. Agora, tem jeito em labirintite. Aí, eu já não forço, não, porque já se torna bem perigoso, né? Olha só, gente. Temos trilho aí pra andar por um tempo, hein? E uma pena, cara. Esses meses foi época de goiaba. Aqui devia estar carregado, ó. Tampa de marmitex. Aqui é um pé de caju. E aqui é um pé de goiaba. Aqui não tem goiaba. Nossa, tão... Tá perfeito pra andar, hein? Aê, gente. Rua do Banco do Brasil descendo. Vai. Pegar mais pro lado. Isso. Aqui, gente. Outra marcação no trilho dos caras da roçada. Marca de trator. Pneu de trator, né? Muito lixo, né, cara? Não pode deixar que eu tiro. Não, não esquenta não, imagina não. Fica frio. Sempre assim, gente. Quando eu convido a pessoa, claro que eu quero o maior conforto do visitante. Então, não, não pode ficar tranquilo. Cara, eu tiro aqui sempre assim, gente. Quando volta a andar, tem muita limpeza a se fazer. É duro. A gente independe de maquinário, né? Então... Aliás, independe não. Nós não temos maquinário. É, você viu? Isso aqui no mínimo foi algum trator que bateu, viu, cara? Mas diz que vai ser de concreto assim, né? É, então. Quando começaram a reforma, que eu fui nas reuniões, disse que tudo concreto. É. E você vê que coisa roda agora, olha o jeito que ela tá, ó. Cheio de mato. Quando a gente anda que tá limpinho, ela fica só o ferro, cara. Coisa linda, meu sabe? Faz o seguinte, ó. Muta ali, então. Vem vindo com ela sozinha, que ela é levinha. Aí eu vou limpando. Esquenta não, cara. Não, imagina. Não, deixa, deixa. Deixa que eu limpo. Esquenta a cabeça não. Imagina, cara. Não, gente. O cara é convidado. Deixa que eu limpo. Problema não. Chama os caras para as empreitadas. Ainda vai ter que limpar? Não. Que isso. O cara tá fazendo um baita de um favorzão pra mim de vir junto, né? Então, vamos lá. Uh, que legal. Cortei o dedo nessa... Hum, caramba. Cortei o dedo nesse... Esse pouco aí. Vamos lá. Nossa, cara. Rapaz. Gente, eu vou cortar o vídeo um pouco. Depois eu vou mostrar como ficou, senão vai ficar muito extenso, tá? Vou ter que usar a nossa melhor amiga aqui, a enxada. Pra poder tirar o que tá sobre o trilho. Beleza. Aí, gente. Tá eu e o João Carlos aqui. Parece que não, mas já deu uma boa de uma limpada aqui, é onde a bicilinha já passa. E estamos seguindo. O problema aqui é... Como eu falo, na primeira viagem a energia nossa fica mais na limpeza, né? Do que no pedal. Mas vamos lá. Estamos chegando no pontilhão e vamos ver o bagaço que vai estar ali embaixo. Que vai ter terra pra caramba em cima da linha. Limpei mais uma parte aí. Lá tá vindo o João Carlos. Tá vindo com a bicilinha lá. Legal. O barulho que faz, ó. Interessante, né? Lembra o trem demais, gente. Nossa. Gente, já me perguntaram se eu vi muito bicho aqui na linha. Vejo nada, porque faz barulho, ele esvaza. Ele sai tudo, então. Vou colocar a cabina aí. Gente, cansa demais. Acabei de limpar aqui o trilho desse lado aqui, ó. Né? O João Carlos ajudou a limpar o trilho do lado dele. Agora eu vou tirar o excesso aqui. E vamos seguir. Cansa, gente. Falar pra vocês que... Nem tudo é flores, nem tudo são flores, não. Que nem falam, né? Um cansaço aí nas primeiras viagens, né? Que é normal. Depois volta ao normal, até que o mato nasce de novo e bagaça tudo. Nossa, como ele tirou o mato, rapaz. Ele tá sem enxada, coitado. Tirar esse excesso aqui. Gente, o João Carlos tá lá. Olha que tremeção. Canseira, né? Beleza, gente. Vamos lá, então. Como tá limpo aqui, eu vou pegar a bicilinha e vou ir até lá. Vamos ver. Cabeça do trilho tá limpa, então eu creio que vamos conseguir ir até lá. Eu tô sem peso do lado ali do... Do lado esquerdo. Então é duro que, como a gente fica sem peso, aí automaticamente ele anda meio de lado. Por causa do mato, né? Vamos lá. É, gente. Só as primeiras passadas que é ruim. Depois fica melhor. Aí, ó. Beleza. Aí, gente. Passamos. É incrível como o mato cresce rápido. É assim, é fora de fora da realidade. Teria que tirar esse galho, hein? É! Aqui ferrou. Não, aqui já era. Aqui deu diferença, viu? Muita, cara. Olha ali, ó. É. Nossa, mãe. Ali é terra mesmo. É. Gente, aqui é o lugar que eu sempre falo, que dá muito trabalho. Olha, olha, meu. Veio um trator aqui. Aí compactou mais a terra. Agora ficou bom mesmo. Olha, gente. Isso que é foda, ó. Água desce. Ó. Deve ter uns dois palmos de terra aqui. Muita terra. Olha ali pra frente, ó. Pra ver como é que tá perfeito, ó. Caramba, cara. É duro, hein? Agora, gente. Olha só que coisa. Se for pra tirar isso daqui, a gente fica aqui muitas horas. Quer ver? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Fazer um teste. Aí, gente. Estamos limpando aqui, mas eu vou falar pra você. Olha só o tanto que tem de terra aqui. Pra você ver, ó. Olha só. É muita terra, gente. Então, como eu falei aqui pro meu amigo aqui, o... Ai. João Carlos, né? O que que acontece? Uma semana faz um pouquinho, outra faz outra. E assim vai. É duro, gente. É duro. Porque, como eu tava falando aqui, né? Eu não ganho nada com isso. Faço isso por esporte. Pra quem quiser conhecer também, principalmente, gente daqui de Lucélia. Gente de fora. Então, não ganho nada com isso. Simplesmente faço por gosto mesmo, né? E dura que a gente não tem nenhuma ajuda. Seja dos vereador, prefeito, nada. Eu vou arriscar, sinceramente. Eu nunca fiz isso. Mas eu vou arriscar. Pedir pro... Algum vereador. Pra ver se eles conseguem, pelo menos, dar uma limpada aqui. Pra gente ter acesso à estação, né? Mas, vamos ver. Porque eu creio que em meia hora a máquina, só limpar a cabeça do trilho aqui já fica bom. Não mais que isso. Não quero que fique o trilho exposto. Só a cabeça do trilho. O resto da rodinha ali cavuca. Não é porque, gente. É assim. É em prol da cidade. É um benefício da cidade. Então, é... Sei lá, né? Era bom se tivesse uma ajuda também. Eu disponibilizo o tempo. Por exemplo, era pra mim estar lá na loja. Eu não tô. Sei se tá indo cliente lá ou não. Não sei se tô perdendo cliente ou não hoje. Como eu falei de sábado, movimento é pouco. Só que... Tô fazendo... Minha parte, né? Eu gostaria que... Se os órgãos... Público competente aí pudesse dar uma ajuda também, seria bom. Porque, pelo menos, né? É povo de fora que tá vindo na cidade. É povo de fora que tá conhecendo. Na cidade. Né? Levando o nome de Lucélia aí pro Brasil afora. E fora do Brasil também. Porque tem muita gente que comenta nos vídeos aí que não é do Brasil. Né? Mas... É isso aí. Vamos ver. Vou tentar conversar. Vamos ver se vai ter sucesso. E se tiver, eu vou falar. Vamos ver, gente. Se eu conseguir sucesso nessa... Nesse pedido que eu fizer, né? Tudo bem. Vai ser legal. Aí, muita gente fala assim, é... Pra Lucélia tem mais coisa pra fazer do que limpar a linha. Meu Deus. Se for pra pagar o diesel da máquina aqui, eu pago. Seja o quê? Cinquenta reais. Nem isso, eu acho. Cinquenta. Se for o diesel, eu pago. Não tem problema. O negócio é que é assim. É o nome de Lucélia que tá indo pra fora. O nome de Lucélia vai pra fora. Vem gente de fora. A gente anda. Eu disponibilizo o tempo. Tô fazendo a minha parte também. Que é um canseiro do caramba. Entendeu? Dá bolha na mão e tal. Acho que... Sei lá, né, meu? Acho que... Se a prefeitura ajudasse também, seria bom. Mas vamos ver. Eu vou tentar. E se algum vereador fizer em nome dele, eu vou falar aqui. Não vou fazer propaganda, não. Só vou falar. Falar com tal pessoa e resolver o meu problema. Se não resolver, eu não vou falar também. Não vou falar. Porque o certo era, né? Porque eu falei com tal pessoa. Se não resolver, pra ver o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. E claro que às vezes não depende deles, né? Eles podem apresentar a ideia, mas o povo fala. Não, deixa sujo mesmo. Deixa... Se o povo quiser conhecer, vai andar no meio do mar. Aí eu já não tenho mais poder pra fazer nada. Porque, gente, desprender 250, 300, quanto na hora máquina pra limpar isso daqui, eu não cobro nada pra andar. Como eu falei. Então, é duro também, né? Já disponibilizo. Talvez já tô perdendo serviço na loja. Tô perdendo alguma coisa pra fazer. Agora são 9,20. Só que é complicado, né? Então, já tô fazendo a minha parte. Mas vamos ver. Eu vou tentar falar. E o que que der, gente, eu falo pra vocês, tá? Vamos ver o que que dá. O duro é que a gente limpa aqui. Se der uma chuva, tá tudo destacado. Não é duro. E aí, gente. É isso aí, ó. Acabei de dar uma limpada aqui. Aqui tá o nosso amigo. Como é que chama? Jaime. Morador de Lucélia. Nós tava conversando sobre umas histórias da ferrovia. Ele lembra dos acidentes que teve. A construção daquele pontilhão que a gente passou agora há pouco. Legal. A gente vai conhecendo as pessoas e vai descobrindo mais histórias da cidade. Isso aí, gente. Descobri uma parte do trilho. A mão já tá quase dando bolha aqui. Mas eu não vou abusar, não. Porque agora já são nove e meia. Tamo aqui parado há quase 40 minutos. Fiz essa parte aqui. Olha o tanto que tem, ó. Aqui é o ponto mais alto de terra. A água vem tudo dali. Por isso que eu falei que certo é passar a máquina e fazer um desvio da água ali, né? E aqui começa a descer. Sei lá, gente. Acho que em três, quatro sábados a gente consegue limpar aqui. Só que é duro. Porque eu comparo como tirar a água de piscina com um canequinho em dia de chuva. Porque o ideal, gente, seria mesmo passar a máquina, né? Ao nível, na lâmina, assim. Deixar a cabeça do trilho exposto. E fazer um canal pra desviar a água. Eu vou tentar falar com alguns vereadores amigos meus que eu conheço. Tá? E vamos ver se eles fazem. Se eles fizerem, eu vou falar quem foi que fez. Não, repito. Não, é fazendo propaganda e sim um agradecimento. Porque eu, como eu falei, não ganho nada com isso. Absolutamente nada. Perco tempo no bom sentido, né? Porque eu gosto, né? Faço o que eu gosto. E ando com o povo. Isso é o que é mais importante. Ando, por exemplo, se alguém daqui de Lucela quiser andar, vamos andar, gente. Combina, a pessoa vem e anda. Só que como vai andar assim? Fala pra mim. É duro, né, gente? E o marco referencial de qualquer cidade é a estação. Então não dá pra chegar lá. Agora a gente vai tentar chegar, porque nós vamos tirar dali, levantar e colocar aqui. Só que isso é muito sacrificante, que é pesado. Então se for pra ficar fazendo isso, vem aqui no embalo, para, levanta. Isso perde muito tempo e energia e velocidade. Então acaba não sendo legal. Vai que eu tô andando com uma pessoa que não tem muita força e consegue levantar. Aí ferrou, né, gente? Fica complicado. Então vou pedir ajuda aí. Nunca pedi nada pra prefeitura assim, sinceramente. Vou pedir a primeira vez. Vamos ver o que vai dar. Aí eu posto pra vocês aí no próximo vídeo a conversa durante a semana. o que que deu. Creio que eu vou lembrar, né, de falar pra vocês o que que deu. Mas se limparem, com certeza eu vou agradecer. Então vamos lá. Vamos colocar pra lá e vamos andar. Gente, vamos tentar empurrar um pouquinho mais pra frente. Eu vou subir lá. Foi um prazer ver vocês. Tudo de bom pra você estar, Jair. Deus abençoe. Amém. Vai bom, Jair. Legal ver vocês. Valeu, Jair. Obrigado pelas informações muito valiosas, viu? Legal. Valeu. A gente tem história da vida. Tá certo. É isso que importa. Valeu, viu? Falou, cara. Valeu, cara. Isso aí, gente. Vamos tentar, então, empurrar. Vamos, Jair, só até ali. Gente, não vamos nem montar, porque aqui ele vai ainda tranquilo. Deixa eu ver. Tá indo. Deixa eu ver. Deixa eu te empurrar pra cá. É, já começa a pegar ali, gente. Só que aqui ainda é de boa. Por quê? Porque até aqui, ó, vai. Tá vendo? O friso ali cabuca, ó. Ali também. Só que nós vamos levantar agora. Vamos pegar em dois, Jair. Aí você pega ali na frente que é mais leve, eu pego aqui mais pesado. Vamos colocar ali onde tá bom. Aí a gente vai até pra lá da estação. Pelo menos só passar na estação uma vez, né, gente? Pra fazer valer a pena. Então vamos lá. Vou tentar não cortar. Cara, é muito pesado. Ainda mais a gente pra levantar assim. Aqui, ó. Olha o outro de pé. Ainda mais pra gente. Aqui não tem trilho ainda. Aqui eu tô com uma mão segurando o celular. Jair, você filma pra mim? Vai filmando que eu vou. Aqui, ó. Já tá certinho, tá? Já tá filmando. Pode me parar lá, gente. Quando eu tenho muito lugar, muito longe, peguem um só. Vou levantando assim. Até achar a cabeça do trilho aqui. Eu creio que esteja mais ou menos por aqui. Aqui já dá pra ver o trilho. Nossa, tem mais terra aqui. Vixe, mais pra frente. Essa rodinha já encaixou. Essa. Pronto. Ela é mais pra frente, né? Olha o mato aqui. Que mato, gente. Daria pra tirar. Só que eu não vou tirar porque... É. Senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Já é 20 para as 10. A gente ficou mais tempo limpando do que andando. É. Aê. Aqui vai. Pronto. Beleza. Aí, valeu, João. Pronto, gente. Beleza, gente. Tiramos dali. Tava ali. Colocamos aqui. Agora vamos seguindo até a estação. Vamos lá, então? Ai, ai. Cansa demais, demais, demais mesmo. A energia nossa fica praticamente na parte da limpeza. Deixa eu encaixar direito esse negócio. Que a pá que tá escapando. Isso que eu falo, gente. Que é um privilégio quando a gente anda. Espere aí que tem alguma coisa errada aqui. Pronto. Vamos andar. Usufruir um pouco. Descansar. Tava quase já nascendo. Quase não. Uma bolinha vai se formar na minha mão aí. Mas não tem problema. É, então. Aqui, ó. É só mato, ó. Então vai de boa. E era, viu? Em janeiro tava tudo assim. É, agora vai ficar, na verdade. É porque esse mato ainda tá meio verde sobre a linha, né? Reta da estação. Nossa, cara. Pra lá não roçaram, não. Vamos até ali depois da estação, então. E voltar. Bom. Aqui o trilho já some. Só que a rodinha ainda cavuca. Só até aqui. Aqui, gente. Como tá ralo, mato, bem ralo. Eu só vou descobrir a cabeça do trilho. Pra pelo menos a gente poder voltar e não ter que ficar levantando. Marcelo. Marcelo. Oi? Aquilo ali é um concreto? Ah, é. Daqui não, mas ali é só tirar. Bem visto, hein? Ali é só tirar. Isso daí era da plataforma. Aqui já passa. Nesse já passa. Aqui tá mais... Parece que tá mais fácil. Pronto. Beleza, gente. Ah, só a parte de cima do trilho. Já tá beleza. Vamos tentar passar? Vamos lá, então? Ah, não, não, é. Bom. O João vai lá tirar aquele concreto. Esqueci de tirar, gente. O cara já tirou o concreto que tava ali. Aquela... Aquele concreto, na verdade, João, ele é o seguinte. Tinha uma árvore ali. Aí aquela... A raiz dela foi empurrando, tá? Isso dá pra ser visto nos vídeos anteriores aí. E tava... Inclusive, acho que tinha até um... Um lagarto que sempre entrava ali embaixo. Aí acho que o povo fez o favor de tirar ali. Não sei se alguém podia tropicar também, né? Vai saber. Bom. Tamo na reta da estação. Vamos lá. Um, dois, três e já. Primeira passada é complicado porque o friso tem que rasgar o... Isso. Tem que rasgar a terra. Aí. Então... Fica bem pesado. Pronto. Agora aqui já vai. Beleza. Marca do nosso friso ali. Aqui estamos na reta da estação. O lugar tá bem limpo. Não tava assim. Tava bem sujo mesmo. Aqui tá a pedra aqui. Rapaz, é grande, hein? Eita, nossa! De lá não parecia, não. Estação de Lucélia. Marca histórica aí da cidade, né? De qualquer cidade, né, gente? Por isso que a cidade tem que preservar os patrimônios históricos. Toda a estação acho que deveria ser mantida porque... É a história praticamente do começo da cidade, né? Tem uma história curiosa aqui. Não sei se você sabia disso, João. 1K. Parece que o povo de Lucélia queria que a ferrovia ficasse aqui. A cidade crescer mais na época. Aí construíram um bar bem na frente da linha. Ah, eu sei. Pra você saber dessa história, né? Pois é, gente. Construíram um bar pra linha não seguir. Só que... Ninguém vence, né, o progresso. A linha continuou. Aí foi até panorama. Mas é uma história curiosa. Deve estar na internet aí, em algum site. Mas é bem legal. Curiosa. Bom. Nosso limite... É aqui. Eita que macagal. Ó. Toda a linha praticamente tava desse jeito aí que vocês estão vendo. Tava desse jeito aí, gente, que vocês estão vendo. Toda a linha. Aí o povo roçou. Eu tenho certeza que foi o povo da Rumo. Não sei se foi da prefeitura, tá? Se for, também agradeço aí. Embora eles não roçam pra mim. Claro que não. Roça pra manter limpo. Tá certo, ué? Por quê? Mas aqui não limparam. Eu creio que vão limpar aqui talvez essa semana, né? Oi. Então nós vamos virar aqui agora. Vai então. Ô, cara. Se fosse assim, era... Eu vou falar pra você. Já foi, viu? Já foi assim, gente. O João Carlos tá falando aqui. Eu pensou se fosse tudo assim. Já foi limpo assim. Nas viagens nossas aí, você pode... A gente pode até confirmar isso. Aqui, ó. Marcaram o 15 aqui. Provavelmente essa semana eles roçam até lá. Eles estão marcando. Né? Aqui, ó. Outro, ó. E ali, 12. Isso. É isso mesmo. É muito pra trás ali, ó. É. Gente, muita... Muitos perguntam como que a gente faz pra virar... Deixa eu voltar mais pra cá. Isso. Como que a gente faz pra virar, né? A bicilinha quando chega no final. Um pega ali na frente, outro pega aqui, vira e já era. Ela é meio leve. Até leve. Oba. Bom, gajo. Beleza. Aí dá pra andar, né? Dá pra ir lá em panorama, pescar lá, nadar. Falou, falou. Quer dar a volta aí? Então, beleza. Falou, valeu. É assim que... Tira, gajo. Não, se a linha estivesse limpa... Olha, eu vou falar pra você assim, ó. É assim. Não, dá pra ir. Só que eu vou falar pra você. Leva um tempão, viu? Leva bastante tempo. Não, não. Eu vou falar pra você que talvez acho que um dia inteiro. Tá megalando? Sabe por quê? O que mata é o sol. Gente, ó. É o que eu tava falando aqui pro João Carlos. Ele é leve. Só que o que mata é o sol. É muito forte. É muito forte. Então ele drena a nossa energia de um jeito. Você fala, putz, eu andei tão pouco que tô cansado. Mas é. Agora de noite andar é da hora. De noite não cansa. Ó a delícia. De noite é... Estaçãozinha daqui de Lucélia. Gente, essa estação foi reformada em... Oba! Foi reformada em 2007, se eu não me engano. Na época era o... João Pedro Morandi. Finado João Pedro, né? Ele faleceu acho que há uns três anos atrás, se eu não me engano. Era muito amigo meu. Amigo assim, porque ele era professor de matemática também. Então, mesmo antes dele ser prefeito, a gente era muito amigo. Né? Quando eu fui pro Firpo. Falando em Firpo, é aquela escola lá que eu tô dando... O zoom aqui, ó. Ela escolhe o Firpo. Não dá pra ver direito, mas é ali. A gente era muito amigo e depois ele... Escandar a tua prefeito. Acho que de 2008 a 2012, 13. Não lembro. E ele reformou a estação. Acho que fez um convênio, se eu não me engano, né? Legal. Agora, se ele não tivesse feito isso, eu não sei como que estaria essa estação hoje. Sinceramente. Inclusive, tem até foto. É, 11, ó. Tá marcado aí. Tem até foto, gente, ó. Essa foto que vocês estão vendo aí, é dele na estação, dele andando no dia, né? E... E tem aí, ó. Tem um pequeno vídeo aí da inauguração da estação. Eu vou colocar pra vocês verem. Dá uma olhada pra vocês verem aí. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma outra pessoa daqui de Lucélia também, que estava andando no dia, na inauguração ela estava aí. Chamada Veríssima. Vamos seguindo. Sempre falo, João. Só fazer um churrasco aí embaixo e vendo o trem passar. Cara, se Deus quiser, gente, falando sério, se Deus quiser, aqui, isso, eu acho que aqui deve ser da prefeitura. É só pedir, ou só ficar de boa, se voltar o trem aqui. E quando voltar, se Deus quiser, volta, tudo indica que vai voltar. Até 2023, 2024, creio que esteja rodando. Eu quero, nós vamos vir fazer um churrasquinho ali ainda. Você vai ver o churras-trem da vida. Pensou? Ver trem passando e, eita, que coisa boa. Verdade. É, gente, aqui o trilho já... Ali nós vamos ter que levantar. Tá, claro. Mas aquele trilho tá livre, então ele tá guiando. Esse daqui já tá no mato. Mas só até aqui perto. Aqui já começa, aqui desceu terra. Não tem coisa não pra tirar não. É. Mas tá fácil, hein, Marcelo? É. Isso aí tá fácil pra tirar. Aqui, aqui, tá mais de boa. Se você não parar pra dar uma descansada, cara. Ah, não, não. É, fica difícil. É, cansa. Aí, gente. Aí, Marcelo. Agora ele tá no local que a gente limpou. A marca do friso, olha como é fundo, ó. Friso, cavuca, tudo isso daqui. Rapaz, é. Graças a pá, viu? A pá ajudou muito. A gente sapar aqui quem deu foi, sempre falo, foi o nosso amigo aí, Evandro. Evandro Bisele aí. Ele andou muito também. Ele falou que semana que vem ele vai tá andando aí. Aí a gente vai ver se termina de limpar esse negócio. Também. Vamos lá, então. Deixa eu ver quem tem que... Pedala ou se... Ixi, peraí que ele tá fora aqui. É, eu pus errado, peraí. Não, Marcelo, você não tá pra ficar ruim, hein? Peraí, você levanta só um pouquinho, cara. Não, peraí, mas eu vou descer. Isso é? Só pra... Eu não encarrelei direito. Aí. Ainda bem que o supervisor da ferrovia não viu, senão eu tava na rua. É, gente, como eu prometi, essa semana eu vou ver esse negócio que eu falei aí com algum vereador, porque, poxa vida, né? Complicar também, né, meu? Peraí só um minutinho. Deixa eu tirar esse galho aqui. Tá filmando já. Ai, beleza, tá filmando. Deixa eu ver. É isso. Ai, gente, deu uma limpada mais ou menos, tá? Só pra poder passar, senão a gente perde muito tempo, né, limpando aqui. Fica complicado também, né? A gente praticamente quer dar uma curtida na linha também, né? Não ficar só limpando. Aí cada dia, cada sábado eu limpo um pouquinho. A hora que tiver melhor, aí a gente já passa em velocidade. Mas, por enquanto, vai limpando um pouquinho e curtindo, né? Porque só limpar, limpar também é duro, cara. É meio frustrante o negócio. Aí, deu uma limpada já. Vamos lá, então. Ui, rapaz! Eu não sei se esse galho quebrou ou derrubaram lá de cima, viu? Cara, sempre tem coisa caída aqui, dali de cima. Eu não sei que comércio que é esse que joga, cara. Olha, eu já vi material de construção jogado aqui. Pedaço de toco. Em 2009. Rapaz, o povo é muito porco, cara. Aí, ó. Aqui, ó. É, aí, ó. Então, aí, gente, fica a M605, cravado ali no pilar. Como aqui a gente já limpou, então já não vai precisar de descer para limpar tudo de novo agora. Os primeiros passeios, depois de uma roçada, é sempre demorado. Como vocês podem ver o tempo do vídeo aí, é muito, muito longo. E a gente limpa, né? Então, quem quiser coloca o vídeo aí mais rápido, né? Mas a gente quer registrar. Se for para registrar só a gente andando, é segundos, né? Porque a gente passa mais tempo limpando nas primeiras viagens. Ih, aí, agora sim. Mas dá para pôr no ponto 2 aqui, ó. Nossa, tem um arame ali na linha, cara. Putz, espera que não seja acarpado. Aí, vou meio devagar. Aí, aqui a rua do Banco do Brasil, lá, Avenida Internacional. Ó, amigo nosso aí. Olá, bom Julinho. Joré. Nosso amigo Julinho. Aí, gente, ó. Quem gosta de drone, esse vídeo que eu estou sugerindo aqui em cima, é um vídeo do dia que esse cara, o Julinho, ele quase perdeu o drone dele, o Hubsan H-5001S. Dá uma olhada aí. Eu gosto de drone também, gente. Quem está no canal sabe. Aí, tem um vídeo aí que ele perdeu o drone. Só que, por sorte, ele não desligou o controle. A gente jogou as coordenadas no Google e saí. Vimos certinho onde ele caiu. Conseguimos recuperar. Depois dá uma olhada aí, tá? Eu vou... Vou sugerir ele aqui. Aliás, já sugeri ele aqui em cima, né? Vocês dão uma olhada aí depois, tá? Quem quis gostar de drone, essas coisas. Vê aí. Olha ali, um gato na linha. Primeiro gato olhinha que vocês estão vendo, ó. É clássico. Olha que bonito. Só fechar o olho, viu? Ó, eu de cês e a coelha aberta. Sinceramente, cê que sabe. É gostoso. Se quiser ir, tenta ir. É de boa. Não, então melhor. Então fecha o olho. Aê! Tamo aqui. Beleza! Passou já. Já tá no final. Aê! O João Carlos tá superando os medos dele. Já superou o dano de avião, né? Agora, só tô passando pro Leão. Ah, é, né? É que ele é pequenininho, né? Você daqui na hora que cê vai ter medo, já acabou. É, esses matos, gente, por mais que tá pouquinho, ainda dá uma segurada. Só que é pouca coisa. Só que na hora que limpa mesmo, ah, não. Aí fica uma delícia. Aê! 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 Obrigado. Quer fechar o olho? Você que manda. Quer passar aberto? Vai devagarzinho. Fechou? Tá bom. Não tem problema não. Como você se sentir melhor? Isso, tá bom. Não tem problema não. Beleza. Quando tem mato assim, gente, eu normalmente não gosto de abusar, não. Correr muito. Porque o mato ainda tá sobre a linha, né? Então, João, dá medo. Não gosto de correr muito, não. Não entendi. Ah, que idade? Cara, já teve criança que andou aqui. Mas criança pequena mesmo. Porque se eu coloco um adulto aqui, já força muito a roda. Fica mais pesado de um lado. É, criança é leve, entendeu? Esse daqui é pra andar em dois. Mas quando tem molecada, duas criancinhas, por exemplo, aí dá pra ir um em pé ali e outro aqui. Mas é raríssimo de andar assim. E eu não passo no pontilhão assim, não. Não gosto. Eu não gosto de passar assim, não. É porque ali a pessoa tá segurando. Ou só se ela vem no meio aqui. Mas ainda assim, muita gente não gosta, né? Não dá medo, né, cara? Você lembra da cancela que tinha aqui antigamente? Aí perde ela mais do seu lado. É, gente, ali eu sempre falo. Como colocaram o asfalto ao nível do boleto do trilho. Boleto é a parte que tá de cima do trilho. A alma é a do meio, né? E patinha é aquela que tá no dormente. Conforme passa, colocaram o asfalto ao nível do boleto. Então o friso fica no mesmo nível. Aí quem pedala mais, dá uma escapadinha. Então por isso que às vezes eu olho o friso ali. Se tiver escapando ali, eu... Opa! O cara de lá pedala mais. Ou eu pedalo mais se o meu estiver escapando. Isso só no local assim. Só aí que tem. Agora em outros locais não. Porque terra que é terra, o friso cavuca, né? Então isso não acontece. Tava feio aqui, cara. Teve um dia que eu passei ali de moto. Parei a moto pra dar uma olhada. Pelo amor de Deus. Esses caras limparam legal, ia. Ó, aí sempre é assim. Escuta isso, ó. Ó, gente. Escuta isso que eu tô falando. Esse mato vai secar. Tu vai vir um doido e vai meter fogo. Nisso fica perfeita a linha. Só que queima um monte de dormente. Claro que eu sou contra isso. Porque além dos vizinhos tudo aí. Fica cheirando fumaça o dia inteiro. A noite inteira. Eu acho que o outro dia inteiro também. É... Detona os dormentes. Polui. Ah, não. É duro, né? Aí, ó. Vamos virar aqui. Agora. Ó, João Carlos. Uma coisa curiosa que eu falo nos vídeos. Essas coisas pretas. Eu tenho certeza que é a fumaça das locomotivas. Pra ser mesmo. Né? É pra ser mesmo. Pode ser fumaça de locomotiva diesel. E talvez até das vapor. Que são as maria fumaça. Porque, gente. Quando é saída disso. Se vocês olharem os vídeos aí na internet. Do vídeo de trem. Essas coisas. Na saída de galpão. Tem muito. Essas... Faixa preta, né? Na onde... Na onde tem a porta, né? É. Legal. E aqui é uma curiosidade. Embora... É. Legal, né? Se você for ver. Quer dizer. Tem uma história da pega. Eu queria tanto passar o dedo ali em cima pra ver. Mas com certeza é, né? Fuligem do... Chegando aqui e passando aquela... Escapamento. Porque assim, quando ele vinha... O trem, gente. É assim. Quando o trem de passageiro... Carga, acho que também. Carga, ele vinha mais acelerado. Mas quando a senhora de passageiro vinha, ele vinha acelerando até aqui. Aqui ele desacelerava e ele não embala. Porque aqui é plano. Aqui é subida. A gente subiu. Aqui é plano e lá depois da estação é subida, né? Agora, quando ele vinha de lá, ele passava aqui. Vindo de lá pra cá, sentido inúbio, ele vinha acelerando. Vindo de lá pra cá, sentido adamantino. No caso, panorama, ele vinha acelerando. E uma coisa curiosa. Duas coisas curiosas. Olha que dormitação perfeita. Olha isso. Ah, isso aqui tá perfeito. Por que que é perfeito aqui? Não pega chuva. Não pega chuva. Protege. Dependendo de pegar só coisa mínima. Isso mesmo. Coisa mínima. É, e aqui outra curiosidade, gente. Que eu sempre falo. KM 605, ó. 605, 712. Eu acho que 605 mais 712 metros, né? Então, Lucélia é situada aí no KM 605. Tá? Normalmente aquelas plaquinhas de KM que tem. E é uma coisa bem curiosa, né? Bem legal. Quer dizer, estamos a 605 quilômetros de São Paulo, teoricamente. Olha lá, ó. Tem um cara que tá ali. Deixa eu registrar ele fotografando. Mas é, não cheguei. Opa. Vixe, as pombas já tão voando ali. Doido pra premiar nós, hein. Olha essa árvore. Caramba. Impossível, cara. Não, se eu falo assim, não. Tipo, dia da Martina. Gente que é da Martina já conhece. Ah, vixe. Bastante. Tem bastante gente lá que já veio. É... Tem o Nelson. Se eu não me engano que mora ali no Bela Vista. Tem o Mercadinho da Martina. Ele acho que foi um dos últimos de a da Martina que veio. Mas tem bastante, cara. A da Martina, Bauru. Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz Tupan, São Paulo. Veio o carinha lá, o maquinista do Maranhão. O Alan. Muito amigo nosso, Alan Veiga. E a Priscila lá, a esposa dele. Mas é mesmo, cara. Por isso que... Mas Brasil é assim, cara. É uma roubadeira tremenda, né. Ah, gente. As rodinhas já estão mais limpas, né. Vai passando, vai... É... Limpando. Ei, rapaz. Mas quando tem goiaba, aí a gente sim... A gente... Olha. A gente sim top, viu. Da última vez que eu vim com o Evandro aí. Mas tinha tanta, cara. Nossa, que delícia que era. Olha. Perigo de... Quebrar, hein. 10 e meia, gente. 10 e meia. Tamo... Nós ficamos mais parados do que andando, né. Limpando ali. Vocês podem ver. Tem um lagarto ali, correndo. Ah, mas é legal, cara. Putz. Ô, João, eu lembro que no Padamantina, debaixo do pontilhão, entre o Félio e a Damantina pela vicinal ali, rapaz, tem umas aranhonas, umas bundonas, cara. Dava assim, tudo do lado da linha, né. Mas não... Rapaz, mas só de olhar dava arrepio, cara. Bonitas, cara. Mais bonitas. Coisa linda. Não, aí, beleza, ó. Já era aí. O João Carlos passando no pontilhão, de olho aberto. Aí, é de boa. E aí, deu medo? Aí, tá vendo, ó. Até agora, porque ele tava andando com o olho fechado, aí ele abriu o olho, já era, ó. Tá vendo? Não, não dá, não. Ê, linha limpa. Que legal, hein. Agora vai dar pra andar por uns par de final de semana aí. Ah, gente, é isso aí, então. Valeu aí, pra quem assistiu por mais um passeio de bicilinha. Valeu por você ter acompanhando a gente. Se inscreve no canal, gente. Dá um like se você gostou do vídeo. Isso ajuda muito o canal, como eu sempre falo. O canal Lelotré é pequeno, deve ter uns 16 mil inscritos. Deve ter quase 4 milhão de visualização nos vídeos meus. Deve ter 400 vídeos original meu mesmo. Se, olha, se 10, se 10, sei lá, 10% dessas pessoas se inscrevessem no canal, eu já teria aí uns, mais ou menos uns 400 mil inscritos, né, se eu não errei o cálculo. Mas tudo bem, vai indo. A gente faz os vídeos. Pelo menos uma pessoa assistir já valeu a pena. É isso aí, gente. Valeu por assistir mais uma vez. João Carlos, muito obrigado por ter vindo. Agradeço aí de coração cara. Valeu. Eita, pega, peraí. Valeu por você ter... Nossa, que lixão ali, cara. Valeu por você ter reservado esse tempo aí, tá? Muito obrigado mesmo. Agradeço demais, tá? E nós vamos andar mais, claro. E tamo aí sempre, tá? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E tchau. Valeu, João. Obrigadão, cara. Tchau. Outro gato ali. Outro gato ali. Outro gato ali. Outro gato ali. Beleza. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto